Gente, essa é a principal notícia do dia, não é primeiro de abril, mas não é mentira, tá? Eliana tá saindo fora da SBT, tá mexendo, tá metendo macho, bye bye, tô indo nessa, sim, essa notícia tecnicamente pegou muita gente de surpresa e tecnicamente não, né? Já tá esse boato faz tempo, né? A Eliana vai pra Globo, Eliana vai pra Globo, não sabemos pra onde a Eliana vai, mas eu tenho certeza que pra onde ela quiser ir, ela vai, porque hoje, hoje a Eliana é muito forte no mercado da TV, né? Ela se tornou uma grande apresentadora, né? Então, né? Mas mesmo assim, pegou muita gente de surpresa, nossa, a Eliana tá saindo fora da SBT. E aí começaram as especulações, a famosa fofoca, por que a Eliana tá saindo fora da SBT? Será que teve treta? Será que ela se sentiu desprestigiada? O que gerou isso? Segundo informações, a SBT e a Eliana sentaram ali, trocaram uma ideia e chegaram ali num acordo de boa, sem picuinha, a Eliana tá machando. Parece que ela fica até o final de contrato, que é julho, né? Será que vai ter despedida? A Eliana vai ser despedida da SBT, aquela grande despedida? Lembrando que ela tinha vazado da SBT, né? Onde ela foi revelada ali, tecnicamente, pra ir pra Record. E depois, em 2009, ela voltou onde ela ficou até agora. Quais são as fofocas e as especulações? Você tá ligado que toda vez que tem um grande babado, essa pessoa começa a fofocar, né? Então, falando o seguinte, que já estavam sentindo que a Eliana tava meio no automático ali nos programas da SBT, sabe? Parece que ela fazia por fazer, não sei se ela já sabia que ia sair fora, então ela já não tava tão empolgada em fazer os programas. E aí, falaram que ali no último Teleton, já apareceu que ela não tava ali tão prestigiada. Ela que é a Maria do Teleton, geralmente ela que encerrava ali, né? Ela não encerrou esse ano, outras pessoas foram chamadas. Não sabemos se tem a ver com esse novo SBT, né? Que tá trazendo a Virgínia, o Tiro Lipa e outros influenciadores. Será que ela não se sentiu privilegiada? Será que ela sentiu que tava dando mais atenção pra essa galera e não pra ela, que tá na casa há 15 anos, que dá uma puta de uma audiência? Não sabemos. Será que tem a ver com a Globo? Ela quer ir pra Globo e a Globo tava dando vários sinais. Vem pra cá, menina. Eu sei, a Globo não é mais aquela Globo de 20 anos atrás, que todo mundo se ajoelhava na rua pra ir pra Globo. Meu, você tinha que ver. A Globo 20 anos atrás, todo mundo, era o sonho de todo mundo. Ainda é o sonho de muita gente. A Globo não é tão poderosa como antigamente, mas ainda é muito poderosa. Gente, é a principal emissora do Brasil, é a principal emissora da América do Sul e uma das principais emissoras do mundo. Muita gente tá falando que ela vai pra Globo e não sabemos em qual horário. E quem vai assumir o lugar dela ali no SBT? Tá ligado que domingo, mano, domingo é o dia mais concorrido da TV. É um dia que é difícil de você conseguir audiência, mas quando você consegue, você consegue um grande patamar. Estão falando que pode esticar o programa do Celso Portioli. O Celso Portioli tá explodindo no SBT, o cara tá mandando muito bem há muitos anos. Se tornou um dos grandes nomes do SBT e da TV brasileira. Estão falando que podem trazer alguém? Quem? A Cris Flores? A Cris Flores tá meio sumida, afastada. Será que ela tem aí, já tá preparada pra assumir um programa de domingo? É muita pressão, irmão. E o Otávio Mesquita, marido da Flávia Alessandra. Será? Ele também, ele é um bom comunicador. Lembra do H, da Band? Depois ele fez outros programas, mas ele tem um perfil. Ele é um cara que sabe se comunicar. E o Márcio Garcia? O Márcio Garcia tá saindo fora da Globo. Ele tava mandando bem na Record. Pode trazer o Márcio Garcia. E o Geraldo Luiz? O Geraldo Luiz voltou a bombar ali na rede de TV, né? Será que o Geraldo Luiz tem um perfil ali pra assumir um programa da SBT? Não sabemos. Então vai ficar agora esse jogo de especulação. Por que a Eliana saiu? Quem vai assumir o lugar dele é uma batata, hein? Vocês estão ligados que agora, quem manda na SBT é a filha do Silvio Santos, né? A Daniela Abravanel, né? Então ela tá fazendo uma grande reformulação. Cara, não é fácil. Não é fácil. Viu que ela entrou um monte de programa novo aí na SBT, né? O Chega Mais, né? Tem o programa do Marcão do Povo e a Otamina, que eu esqueci o nome. Mas é bem famosa. Enfim, a Eliana saiu fora, né? O programa dela, o contrato dela é até junho ou julho. Será que vai ter festa de despedida? Aquele programão de despedida, cheio de emoção, cheio de fotos, cheio de participação e de discutos acalorados? Ou não? Vai sair fora sem falar nada? É, gente. Não sabemos. Mas é a grande notícia do dia. Eliana saiu fora da SBT. Minha mãe assiste todo domingo, né? Tinha aquele quadro lá famoso da internet. Minha mulher que manda, que era um quadro legal. E a Narcisa? Eu gosto da Narcisa. Pra onde vai a Narcisa? Fica no SBT ou mete macha com a Eliana? Né? Não sabemos. Será que vai? Será que fica? Eu gosto da Narcisa. A Narcisa ali, dá pra pegar ela ali e aproveitar em algum programa ou até nesse novo programa. Ou ela vai embora com a Eliana, né? As duas são parceiras ali. Não sabemos. Mas essa é a notícia principal do dia, gente. Eliana meteu marcha do SBT. Tá saindo fora. Tá dando bye-bye. Castela à vista. E vamos ver que depois de julho, pra onde a Eliana vai? Ou ela vai tirar umas férias, né? Às vezes tirar umas férias, viajar. Tem dinheiro pra caramba. Tem que aproveitar, né? Tem muitas... Às vezes a pessoa tem dinheiro e não aproveita. Vamos ver aonde a Eliana vai estar até o fim do ano. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.